Oi pessoal, o sextou de hoje apresenta o filme 37 segundos, o primeiro longa-metragem da diretora japonesa Rikari. O drama expõe a sensibilidade que a cineasta usa em suas obras. Rikari também é conhecida por abordar temas como sexualidade, liberdade, inclusão e família de maneira assertiva e muito bem aclamada pela crítica. Meu nome é Naluha e começa mais um sextou. 37 segundos é o tempo decisivo, o tempo necessário para uma obra-prima dramática. Yuma é uma adulta, com obrigações sociais e familiares, mas enfrenta limitações provocadas a uma paralisia cerebral. A jovem tem um dom genuíno e aspirações para desenhar mangá, aquele modelo de revista em quadrinhos do Japão. Sob pressão, fruto da sua deficiência, a jovem embarca na sua liberdade pessoal e sexual. A diretora japonesa, que já atraiu olhares para a sensibilidade dos seus diversos curtas-metragens, como o premiado Suyaku, também se destaca nesse filme. Rikari desenvolve uma narrativa profunda e a atriz amadora Meikaiama, com leveza, transforma a personagem em vulnerável, sensível e ao mesmo tempo extremamente forte. O roteiro trabalha de forma delicada e responsável o capacitismo, o preconceito desenvolvido com relação a quem tem alguma deficiência. A mãe da protagonista é uma figura preocupada e não se vê capaz de emancipar a filha. É perceptível que Yuma tem a atitude repleta de anseios, medos e traumas vindos da mãe. Outro tema bem trabalhado pelo roteiro é o respeito à vida. A jovem tem anseios como qualquer outro ser humano. E são os nossos erros também, as nossas experiências ruins, que nos ajudam a construir quem nós somos, não é mesmo? O filme tem uma direção de que as imagens falam muito mais do que os diálogos. Um misto de sentimentos humanos. Um ponto explorado com maestria por Rikari. A trajetória da protagonista não é de superação. Ela é ciente das suas limitações corporais. E Yuma busca vivências como descobrir quem é, explorar a própria sexualidade e limites, como se relacionar, buscas que todos nós fazemos. E Yuma nos surpreende a cada segundo. Sextou? Fica por aqui. E aí, estão curiosos para descobrir a vida da jovem nas telas? Aproveitem também para lavar sempre bem as mãos. Permaneçam em casa. Se precisar sair, tome as medidas necessárias. Deixem nos comentários sugestões de filmes para a semana que vem. Tchau! E aí, está pronto.